E aí galerinha, estou aqui com os novos instrutores aqui do Fast Hit. Vem com a gente e joga na dança! Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você é maneira E tu tem um problema de atitude, não vou pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que para e para tu passar E na hora que eu cançar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar E se for pra eu reclamar, não perco, não perco meu tempo pra te encontrar E se você terminar, não perco, não perco meu tempo Se me liga, se arrepende, quer voltar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar Não perca o meu tempo mais Vai meu bem, pensa bem Que igual a mim ninguém mais faz É pior pra você Quando eu te ignorar E tu tem um problema de atitude De novo pensando que sabe tudo E faz o mundo girar Que parem pra tu passar E na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar E se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar E se você terminar Não perco, não perco o meu tempo Se me liga, se de repente quer voltar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Não perco o meu tempo mais Eu já sei bem que isso não vale a pena E tento sair de cena Entre nós dois só existe um problema Seu orgulho é um dilema E tu tem um problema de atitude De novo pensando que sabe tudo Você devia mudar Se não eu vou me mandar Não perco, não perco o meu tempo mais Não perco, não perco o meu tempo mais Não perca o meu tempo mais Eu já sei bem que isso não vale a pena E tento sair de cena Entre nós dois só existe um problema Seu orgulho é um dilema e tu Tenho problema de atitude Não vou pensando que sabe tudo Você devia mudar, senão eu vou me mandar